Música Prestes a completar uma volta em torno do Sol Sobre o signo de Capricórnio A Terra faz uma passagem para o ano de 2023 Para nós Para ela já faz 4,54 bilhões de anos Olá! O ano se encerrou e nós viemos aqui Celebrar o nascimento do Menino Jesus E muitas coisas vou saudar Com alegria e muita luz Desejamos que o ano que está para chegar Traga muitas novidades de conquista E positividade É que essa turminha do Agente Gera Deseja que é cheia de criatividade Boa noite, meu Senhor, estou tudo Boa noite, Senhoras, também Sobre as pastoreiras Não é tanto que se aprende É corrigir o que aprende Desejo o Natal de mesa completa Um Natal sem fome! Que 2023 está com a possibilidade e saúde das pessoas de todas as idades A todas as gerações, pessoas idosas, crianças e adolescentes Desejamos a todos muita alegria Pois queremos todos contê-los Feliz ano de 2023, minha gente! Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde e vigor Sucesso, alegria e esperança Seja amor Legenda Adriana Zanotto